E a polícia procura pelos criminosos que sequestraram um vereador de São Paulo. O carro dele foi encontrado na Zona Oeste da capital paulista. O carro do vereador foi encontrado em uma rua escura na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi periciado. A polícia tenta encontrar vestígios que possam levar aos criminosos. Através dessa colheita de provas aí, muitas vezes a gente consegue ir atrás de bancos de dados, consegue talvez localizar alguns dos criminosos. E localizando um deles, a gente já consegue ir atrás do restante da quadrilha. O vereador de São Paulo, a Dilson Amadeu, foi abordado quando saía de casa. Os sequestradores colocaram o vereador dentro do carro e rodaram com ele para fazer transferências de dinheiro via Pix. Só que a vítima não sabia muito bem mexer nos aplicativos de banco. Isso irritou os ladrões. Sofreu algumas escoriações, até porque os bandidos vão, como eles são, extremamente violentos. E aí a pessoa, às vezes, está nervosa, não consegue passar sem alguma coisa. Eles acabam, às vezes, até agredindo fisicamente para demonstrar certa valentia contra a vítima. Os criminosos libertaram o vereador, mas ficaram com o celular e outros pertences dele. A polícia acredita que os suspeitos não sabiam que a vítima era um político. Depois eles acabaram olhando a carteira dele, de vereador, dentro da carteira. Não sabiam. Mas não sabiam dessa situação, até acharam que seria uma carteira de um policial. O vereador não ficou ferido. O policial deu orientações para que as pessoas evitem ser vítimas desse tipo de crime. A gente até indica que, ao embarcar, a pessoa já liga o veículo, já sai, e depois ela vai arrumar cinto de segurança, colocar GPS, coisa do tipo aí. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer isso aí embarcada e perde um, dois minutos ali, que, às vezes, são cruciais para a situação.